Salve marotos, estamos aqui para mais um vídeo Muita gente pediu vídeo de rolê, mano E hoje a gente tá aqui pra que, cara? Pra gravar um vídeozinho de rolê pra vocês O vídeo vai tá muito da hora, rapaziada Então já deixa aquele likezão maroto Já comenta, mano, comenta muito Compartilha com seus amigos Rapaz, hoje a gente tava pensando, mano Em fazer uma saga do 360 Flip Ou do Flip, né, mano Então a gente vai dar um rolêzinho Vai sair daqui, vai até a pista de skate Andando de skate, né, mano Vamos dando um rolêzinho da hora aí Então confere o vídeo que o vídeo vai tá muito da hora Então vamo que vamo Tá, agora eu quero saber o negócio O Flip, é pra aquecer, né Só cuidado pra não deixar cair dentro da força E aí, rapaz, está na base ou não está? Tamo quase chegando na pista Vou dar uma aquecidinha agora, né, mano Vai dar um Hill Flip ali, mano O Gabriel vai pegar as imagens Tá mandando o Hill Flip Ali, mano Vou dar um Hill Flip pra aquecer, né E já, já vamos começar com o 360 Flip Ah, que Hill Flip aí Quero ver o 360 Flip, hein Nossa, mano, faz tempo que eu não erro Faz tempo, não sei Será que sai? Não sei, mano Essa foi braba Mas sai meio feio, né Vou tentar a última Vai lá tentar mais um Se não conseguir, vai esse mesmo Pô, nas quatro Que isso Pessoal, tá de queimar o couro cabeludo, mano Nossa Tá queimando, mano Agora não é isso Vai pra pista, né Quero ver a primeira tentativa do 360 Flip, hein Vamo lá, então Vamo lá, quero ver A primeira Mas tá girando Ah, quase Vamo lá pra pista Que eu acho que o balcão é melhor, mano Vamo lá, então Vamo partir a pista Rapaziada, já achei um picozinho aqui, mano Pra dar mais uma aquecida Eu vou vir aqui Mandar um olhinho Subir De olhinho ali É massa, né, mano Tá macio Vou descer Vou subir de olho lá E vou mandar um 180, mano Desce aí, mano Tá fofinha lá Vamo ver Já atravessou um bonézinho aí Pra não pegar o sol Porque tá forte, mano Vai lá, então De prima Vamo lá, então O senhor ali estava atravessado né? Claro, estava atravessado. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai cabrão. Rapaziada, aqui onde foi o vídeo viral do Tik Tok, mano. Aqui, mano, a gente filmou o skate humilde, né, mano. O pessoal estava falando que aqui não é nem um gap. Olha, mano, é um gap assim, mano, é longinho. É um gapzinho, mano. Claro, não é tão longe assim, mas eu vou tentar pular de novo, né. Vai lá então. E lembrando, rapaziada, vai lá no Tik Tok, você que não viu o vídeo ainda, confere que vai ser da hora. Mano, eu fiquei com medo de cair, mano, porque no vídeo do Tik Tok teve uma parte que eu caí. Se você não viu, vai lá ver, mano, que tá irado. Vai lá no Tik Tok, eu conferi, rapaziada. E o medo de cair com os dois pés. Mas pra quem ficou muito tempo sem andar, tá bom, né, velho. Machucou, cara. Meu Deus, mano. Machucou muito, cara. Nossa, eu vim aqui na filmagem, mano. Mas eu vou tentar a última, acho. Nossa, lou. A última, a última. Eu vou lá. Boa, tô sentindo. Ô, para, para, nem força muito. A última, a última. Ainda conseguiu acertar ainda, mano. Tô sentindo, mano. Que? Tô sentindo, mano. Imagino. Ainda tá forçando ainda. Nossa, cara. Eu vou tentar mais um F-Cab Hill, mano. Pra ver qual é que é. Pô, mano. Isso aí vai me prejudicar no 360 Flip, mano. Nossa, mano. Imagina, torcer o pé é foda, né, cara. Rapaziada, a gente ficou um tempo aí sem andar de skate. Agora aí eu fui tentar o varialzinho flip, saiu meio feio, mas saiu. Tá girando, mano. É, pra quem ficou um tempo sem andar de skate, tá valendo, mano. Mas depois eu vou tentar mais umas triquezinhas, tentar botar no pé. O meu irmão acabou, infelizmente, torcendo o pé, mano. Mano, esse vídeo era pra ser a saga do 360 Flip. Mas torci o pé, mas é no Health Cab Hill, mano. Então, cara, deixa o like aí embaixo. Fortalece aí que vídeo de rolê assim é difícil de fazer, mano. Arrependo o like. Pra gente vir com a parte 2 desse vídeo e tentar mandar o 360 Flip aí. Eu vou fazer a saga do 360 Flip que o pessoal tava pedindo. Vai lá no nosso Insta, segue nós lá que sempre tá rolando enquete. Nossa, mano, o pé tá batejando, mano. Batejando, cara. Rapaziada, deixa o like aí. Comenta muito, mano, o que você achou desse vídeo. Comenta aí se vocês querem a continuação da saga do 360 Flip, né, mano. Que acabou acontecendo em previsto aí. Deixa muito like, compartilha esse vídeo. Acontece, né. Até o próximo vídeo. Marote! E aí E aí E aí E aí E aí E aí